Papel e caneta pra começar um império Um legado, grana, buceta, inimigos no cemitério Esse era eu aguardando na disciplina Calado na tocaia, no alto da colina Daqui eu vejo bem o que eu não gosto de ver Daqui eu ouço bem o que eu não quero dizer Deixa eles cansar de tanto comemorar E não poder mais levantar na hora que o bando chegar Pensavam que a América era inatingível Até o dia 11 era imbatível, incrível O tempo passa muito rápido, mas não em vão E a gente sabe que o sofrimento foi lição Tá maneiro o bandido, olha a gente de novo Eles sabem o que eu digo, mas se fazem de bobo Bota fogo no circo, deixa queimar Tô pronto pra guerra porque eu venho de lá De dia deu 40, a noite 26 O suor molha a camisa do guerreiro outra vez O ódio tá nos olhos, a guerra tá no sangue Na hora da batalha a gente não se esconde De inimigo invisível, quase imperceptível Mas pro guerreiro não há nada impossível Não criei isso, não escolhi assim Mas estou dentro agora eu vou até o fim Pensamos no amanhã, espero um novo dia A batalha de hoje eu conquisto na rataria Que vier amanhã eu enfrento sem covardia E sempre agradeço a Deus por essa luz que nos guia Mais um dia de batalha